Fala meu querido O bicho faz vídeo na praia mesmo Chegando aqui pra iniciar mais um vídeo Do canal Washington Vlog 093 E hoje pessoal Tô saindo aqui Da praia do Pai Querer Que é a divisa aqui com a praia da meta Porque como vocês viram aí No título e na capa do vídeo Hoje é um vídeo polêmico Um vídeo que pegou muitas pessoas Inclusive eu aí de De surpresa Então aqui pessoal, aqui acabou o asfalto Aqui é a jurisdição de Araranguá E na estrada de chão aqui, que é só um pedaço Vai dar cento e poucos metros É Arroio do Silva Praia da Meta Porque eu vou agora ali na plataforma Que esses dias Cara, do nada, vi numa página Aqui de Araranguá A plataforma de pesca ali Do Balneário Arroio do Silva Do nada os caras cortaram Todas as árvores, cara Todas pensam que tá num cenário Assim de deserto, tá ligado E confesso aí Que procurei alguns locais Aí na mídia Não achei nada que explicasse Na página em questão ali O rapaz comentou Que Esses que vocês estão vendo aqui na imagem Também era pra ser cortado Mas aí o dono do restaurante Pagou uma multa Não sei o que Pro Ministério Público Uma multa bem pesada E manteve, tá ligado Esses pinheiros aí Aqui no verão Bah, mata pau, né E agora vamos chegar ali E vocês vão ver Como que tá A plataforma de pesca De Balneário Arroio do Silva Então se você curte o canal Você é de Arroio do Silva Ou é aqui Do Morro dos Conventos De Araranguá Criciúma região Já se inscreva no canal Deixa o likezão E Confesso aí Que até eu Fiquei em choque agora Que visão, cara Que visão que a gente Não gostaria de ver Olha só isso Nem parece o mesmo lugar Bastante árvore ali Já tem uns carrinhos Pessoal pescando Olha aqui A subida dela Aí tu sobe Vai até lá Tem noção Como as árvores Fazem diferença Nem parece Que é a mesma Plataforma de pesca Sem palavras, né gente Ainda Pra ajudar Ainda cercaram a área E é isso, tá ligado Então Eu não achei lugar nenhum Assim, tipo Explicando certinho E ficou Cara Nem parece Não parece mesmo lugar Tá ligado Não parece mesmo Eu vou botar aqui Algumas imagens Que eu tenho Que foram registradas No canal Que foram registradas Aí no canal Desde a época Da XRE E pra vocês verem A diferença Quem não conhece Quem não é daqui Tipo aqui galerinha Aqui onde está cercado Aqui ó Tipo o cara Já podia encostar O carro aqui Tinha mais árvore ali E aqui era tudo árvore Aqui ó Onde encostava Ficava, tá ligado Agora botaram Só uma entradinha aqui Só pro que cabe a pessoa Pra tu adentrar lá na Lá na plataforma de pesca Então eu vou subir ali Espero que o vento Não esteja atrapalhando Pra vocês verem De outro ângulo aí Mas olha só O quero, quero ali Procurando Onde é que tá Minha casa Onde é que tá Minha toca Deve ter um bom motivo Depois Vou continuar pesquisando Pra ver por que Ou se tem a ver Com as ações Que tiveram também Lá no deck Do Mouros Conventos Às vezes Poderia ser Uma espécie invasora E tal Como da outra vez Foi cortado ali No Mouros Conventos Porém Tipo Elas existem Desde que Desde que o sol brilha Tem essas árvores aqui Daí agora Em pleno 2022 Resolveram tirar Entendeu Então é Às vezes O Ministério Público Ele inventa Uma sarno Pra se coçar Lá no fundo É o restante Do litoral De Arroio do Silva Que é No rumo do sul E cara Olha só Que situação Sinceramente Não parece Que é o mesmo lugar Aqui é a plataforma Já trouxe vídeo Aqui também Nas antigas Pra vocês De XRE E cara Essa situação aí Em pleno 2022 Assim que se encontra A área aqui De acesso A plataforma de pesca Tinha muitas árvores Servia como refúgio O pessoal O pessoal Vinha ali Pra debaixo Fazia churrasco Sentava Trazia banquinho Tomava um negocinho Eu já fiz isso Inclusive A área de estacionamento Ficou Ridiculamente pequena Ali ó Tem quatro carros Cabe mais uns Seis carros Mais ou menos Ali onde tá a moto Ali vai caber Mais uns carros Mas tipo Nem se compara O que era antes Tá ligado Eu não sei Por que ser caro Também Então São coisas Que acontecem Na nossa região E assim como Registrei Antes Como era Tem até Uns rastros De pé De melancia Também Então a gente Registra esse momento Eu fiquei de cara Confesso que eu fiquei de cara Eu não sabia dessa situação E tá aí pra vocês Então Se gostou Deixa um like Se não gostou Deixa um like também Se não gostou No caso da decisão De cortar As árvores E seguimos Acompanhando As movimentações Acontecimentos Da nossa cidade Beleza pessoal Então Esse é o Austin Vlog Gravando na terra Arrasada No arroz de Silva E vocês já sabem Simbora Baleado Foi Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto